Pela chave bronze do campeonato paranaense em sua quarta rodada, o Toledo Futsal recebeu o Jardim Alegre no ginásio de esportes Alcides Pan e os visitantes saíram na frente. Rafael abriu o placar depois de receber ótimo lançamento, se livrar da marcação e tocar com categoria na saída de Douglas. O Toledo foi todo pressão em busca do empate e neste lance, Zocca errou o passe para Sineu. O empate veio com James, que precisou chutar duas vezes para marcar o primeiro gol do Toledo. Neste lance, o árbitro marcou o pênalti em cima de Sineu. James bateu firme para virar o jogo. Toledo 2 a 1. São Pedro também deixou dele a pós-tabela com Zocca, era o terceiro do porco. Ainda no primeiro tempo, o artilheiro Sineu ampliou. Veja de novo o gol de Sineu, o quarto do Toledo. Jardim Alegre teve chance de diminuir na cobrança de tiro livre direto, mas Paulo chutou para fora. O castigo veio com Sineu, que não teve muito trabalho para fazer o quinto. E deu tempo de São Pedro acertar a trave. A goleada poderia ter sido maior já no primeiro tempo. Mas no início do segundo, Sineu tocou na medida para São Pedro ampliar. No lance, o ala do Toledo torceu o tornozelo e precisou deixar a quadra. Paçoca fez um carnaval na defesa e chutou. Gustavo salvou na primeira, mas na sobra, Sival fez o sétimo do porco. O oitavo foi do artilheiro Sineu. Livre dentro da área, ele recebeu e tocou no ângulo. E o artilheiro do Toledo estava menos inspirado. Ele aproveitou o gol vazio e de longe marcou mais um. Não perca a conta. Marcelinho de cabeça era o décimo do Toledo. E deu tempo de Ângelo marcar mais um e fechar a conta. Em Toledo, 11. Jardim Alegre, 1. Na próxima rodada, dia 7 de junho, Toledo viaja até São João do Ivaí para enfrentar a equipe da casa.